Eu vou contar uma história que faz cortar coração Dos saqueiros que correram no tombo de um caminhão Vindo pra malha da grande no estado da Bahia Correram na vaquejada, quem quiser dizer a fazia Lá perto de Palafon, o pai da pinta vai impedir Dia 5 de setembro, deixaram o sorrão, sérgio e pão Empataram os animais e partiram para o jambaião Mas não sabiam que a morte também ia acompanhar Chegando o rio de xingó, onde a carreta contou Só levanta e agonia, desgosto triste, traidor Chegando o rio de xingó, de xingó, de xingó Chegando o seu companheiro, sempre cavalo afamado E o pessoal que morreu, ficaram bem mais julgado E os outros que escaparam, que pôs e acidentais Chegando o irmão, meldenote, xagai do rio, seu domínio Carvito e Zé de Boinha, se exagerou um bom destino Morreram perco de baixo, do carro de Genérico Genérico não morreu, mas ficou muito abatido Já é o ar e a samba, também ficaram feridos O rio de xingó, a rio de xingó, de xingó, de xingó Os fome de xingó, de xingó, de xingó E o rio de xingó, de xingó Tem mil e pé das xingó Vaqueiros e zé ferrulha Também ficaram de baixo da carreta... da glóiadeira Por muita sorte escaparam dessa morte traiçoeira Chegou o rei de Zé Treito, Junta a Joel e Capilu Chegou o recão de Zé Doce, dizendo também ajudo Vamos socorrer os homens, se não se arraba a cruz É ferreira da Caifara, que foi muito desgastoso Perdeçada com o Raquel, despois de vento e tateoso E o céu diz oi, só foi tanto, que ainda a vida me derrubou E o céu diz oi, só foi tanto, que ainda a vida me derrubou